Fala seus malacabados, bom com vocês? Seguinte, quero fazer um convite Vai lá agora no site da Megamotos Bahia Eu vou deixar aí no banner E eu quero comprovar a vocês que a Megamotos Tem um dos maiores estoques de peças D'Afra e Shine Ray do Brasil, galera O Pablo, ele se comprometeu A sempre manter o estoque A pronta entrega Não somente de motos D'Afra e Shine Ray Já descontinuadas Como também e principalmente Motos que estão sendo vendidas na atualidade Eu particularmente já fui Eu pessoalmente fui lá No setor no Almoxarifado Onde são guardadas as peças E já fiz até vídeo mostrando Tem peça de motos já descontinuada Da Shine Ray do Brasil Tem peças de motos já descontinuadas pela D'Afra Então a Megamotos Ela manda para o Brasil inteiro Entrega essas peças para o Brasil inteiro, galera Então vale a pena Você aí que tem uma Shine Ray, uma D'Afra Está com dificuldade de achar peça Entre em contato com a Megamotos Vai lá no site Mesmo que você não encontre a peça lá No site Entre em contato com o pessoal da Megamotos Mande uma mensagem Fale E encomende a peça Eu garanto a vocês que os caras Eles vão agilizar Vão correr atrás da peça E até mesmo eles podem ter essa peça Em pronta entrega No estoque Então vale muito a pena Porque os caras eles realmente Eles têm um estoque legal E você que fica com receio de comprar uma moto da D'Afra Ou da Shine Ray Com medo de peça de reposição A Shine Ray tem a Megamotos E a Megamotos tem a Shine Ray Para poder fazer essa redistribuição E essa venda de peças Assim como a D'Afra Também tem a Megamotos Para poder fazer essa distribuição de peças E vender para todo o Brasil O Pablo também Ele pediu para perguntar para vocês O que vocês acham De ele revender Não somente peças da Shine Ray Como também de outras marcas Honda, Suzuki, Raul Ju Yamaha Todas essas marcas De motos populares Ele quer saber se vocês acham Que isso vale a pena De essas peças serem colocadas No marketplace Lá da Megamotos E no site, claro No site da Megamotos Tá bom? Deixa aí no comentário Se você acha que vale a pena E se você tem uma Shine Ray Ou uma D'Afra Entre em contato lá com a Megamotos Os caras além de ter preço bom Eles mandam para o Brasil inteiro Tá bom? Beijo para vocês Valeu! Tchau!